A macabra obsessão do Eminem por mulheres da indústria. Eu já estou vendo ela ali, a mulher que fez uma das maiores G's da história da música. E vocês vão entender essa história agora. E ele ficou obcecado pela Mariah, isso é fato. Quê? Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? O que elas vieram fazer aqui hoje? Sobre a macabra relação do Eminem com as mulheres. A gente já fez vários vídeos da Trindade do Mal. A gente fez a emblemática treta das costas. E vocês pediram muito. E hoje chegou o dia dele. Marshall Bruce Mathers III. É a hora da gente falar sobre o Eminem. Que era aquela pessoa que, tipo assim, ditou muito do que a gente escutava nas rádios. E no TVZ e na MTV nos anos 2000. A gente vai contar um pouco sobre o início da carreira dele. E por que a relação dele com mulheres sempre foi vista como extremamente tóxica, meio abusiva. E ele sempre nutriu uma obsessão em criar tretas e polêmicas com mulheres e ficar brigando sozinho. Então a gente vai expor tudo o que ele fez. Tem a treta com a Mariah Carey. Essa é bem famosa. Mas talvez uma das que a galera não fale muito, mas que eu acho bem exagerada da parte dele, foi a treta com a Christina Aguilera, que durou grande parte dos anos 2000. A gente vai contar tudo pra vocês. E obviamente a gente não vai deixar a mãe dele de fora. Que eu acho que é, obviamente, o catalisador de toda essa obsessão com o gênero feminino. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais. Cara, peraí, peraí. Ele realmente tá uma treta com a mãe dele? Real, oficial? Eu achei que fosse tipo uma música de homenagem. Que isso, mané? Eu não sabia disso. Ele odeia a mãe dele? Principalmente esse contato mais próximo aqui, Natizas e você. Marshall Mathers, nosso Eminem, nasceu em outubro de 72, em Missouri, nos Estados Unidos. E ele é um dos maiores nomes do rap. Inclusive, ele é um dos únicos rappers brancos que são tão grandes assim. Inclusive, ele chegou na cena e a galera... Nunca viu o filme, não? O que ela tá fazendo aqui. Mas ele se provou, no final das contas, e todo mundo é fã do cara. Inclusive, o 57 já chegou a dizer que o motivo que ele causava tanto rebuliço no início, a galera tinha esse ranço dele, ou essa desconfiança dele, levando o movimento, sendo um cara branco, é porque ele era melhor que todo mundo. Hip-hop é música branca, sem dúvida. E, infelizmente, para algumas pessoas, é difícil de aceitar que você tem um artista branco que faz isso melhor que um artista branco. E basicamente, o nome dele, o nome artístico Eminem, vem de Eminem, MM mesmo. Porque são as iniciais do nome dele. Marshall Mathers, Eminem, Eminem, entendeu? E eu achei essa jogada muito legal. Caralho, nunca tinha parado pra pensar nisso. Cara, muito maneiro. E uma coisa que ele sempre teve como marca da carreira dele era ser um cara bem cheideiro. É um cara que não tem medo de ousar nas letras dele, nas rimas dele. Ele ousa muito, ele ataca muito. Tô pensando no Drake. Eu falei, velho, o Drake não ia conseguir cinco dias no Prime do Eminem. É porque assim, o Eminem, ele é o contrário do Drake, entendeu? Enquanto o Drake, ele foge das brigas, ele manda uns shades velados, mas depois fala que não fez nada. O Eminem manda 350 shades, depois fala que fez sim, ainda xinga sua mãe. E se falar assim, não, mas você mandou shade pra Nath e Isa. Ele não mandou, ele fala... Mandei! Foi eu que falei! O que você disse que eu disse? Que disse? É isso aí! É que elas são duas pirâmicas. Foi isso que eu falei! Ele veio, ele veio... O Eminem veio das tretas de... De rima, né? O Dr. Drake quando conheceu e viu nele o talento necessário ali nos anos 90 pra entrar no rap. E a gente tá falando, a gente tinha nos anos 90, onde a gente tinha Pig, a gente tinha Tupac, a gente tinha, tipo assim, todos os grandes rappers da história estavam nos anos 90 ali. Infelizmente, a gente tinha R. Kelly. A gente também tinha o Diddy, a gente tinha bastante gente também... Vídeos estão no canal aí, ó. Vocês saberem dessas histórias. Inclusive, gente, falando em Dr. Drake, que produziu os primeiros álbuns do Eminem, que ele fazia parte, né, da lana original do N.W.A. Muita gente pede pra gente fazer N.W.A. nesse canal e colar... Tem que fazer! Tem que fazer! Tem que fazer! Tem que fazer! A gente traz sobre vocês. Se vocês pedirem, a gente traz. E assim, a carreira do Eminem... Viu o filme? Cara, tem a mínima vontade desse show. Não só polêmicas, mas, tipo assim, pessoas com quem ele se relacionou ou pessoas que ele mandou shade. Ou a família dele, que era problemática. Não, ele também teve um babado muito sério com dependência química. Em 2007, inclusive, ele quase sofreu uma overdose. E foi ali que ele começou a tentar, tipo, correr atrás da jornada dele com a sobriedade. Então, assim, a vida dele era uma vida complicadíssima. Era uma vida cheia de altos e baixos. Ele replicava isso nas suas músicas. E acabou tendo algumas consequências também quando se tratava de vícios. Mas tudo isso começou, gente, por causa da relação dele com a mãe. Desde que ele era muito criança. Ele acabou se tornando um cara muito frio, sabe? Cara, nós temos que explicar essa parada da mãe, porque eu não entendo. Eu não conheço essa história. Na carreira do Eminem como um todo, ele era um cara que, tipo, trazia muito essa coisa meio... Eu gosto de dizer mamonas assassinas. Que é uma coisa meio abestalhada pro hip-hop mainstream que ele colocava nas rádios. Então, a música, apesar de ser colorida, e era meio palhaça. E fazia sátira imitando diversas pessoas e tudo mais. Tinha ali sempre, na veia e na cerne, essa coisa da militância. Ele falando alguma coisa que ele acreditava. E ele trazendo ali alguma crítica social. Então, apesar dele apresentar-se pro público como essa pessoa solar. Na vida real, nas entrevistas, era sempre taciturno. Era aquela coisa meio meme do Kanye West, que ele tá rindo depois sozinho. E era aquela coisa que lembra um pouco o que a gente tá passando em São Paulo agora, né? Tipo assim, a gente pode até ver o sol lá fora. Mas aqui em casa tá frio demais. Se você estiver passando por esse mesmo momento, gente, dos fãs do Eminem, de ver uma coisa solar, mas tá sentindo que ele é frio, igual o nosso clima atualmente, vocês têm que conhecer o Insider, gente. Lá vem o AD. O Insider é uma loja maravilhosa. Lá vem o AD. Eu sabia que o AD estava chegando. Eu sabia que o AD estava chegando. Tem blusinhas de frio. E não só em blusas de frio. E assistiremos o AD. Sempre a gente assiste o AD. Dica aqui das notícias. Calcinha e sutiã da Insider é tipo a melhor coisa já metada na confecção brasileira. É que é confortável. A lavagem é simples. Dura muito. A durabilidade é invejável. E a versatilidade das roupas, gente. Olha isso aqui. Dá pra gente sair com essa roupite. Inclusive, quando a gente vai sair pra comer depois desse vídeo, eu vou sair com a minha loja na Insider. Eu já tô de lookinho. Eu já tô com meu lookinho. Já estamos de lookinho super linda, super diferentes. As duas aquecidíssimas do frio, sabe? É muito importante a gente sempre lembrar que quando a gente fala de Insider, a gente também tá falando de tecnologia e cuidado com o meio ambiente. Tecnologia porque são roupas extremamente práticas. Hoje tem de last dance bastante. São roupas muito. São roupas anti-odor. Uma roupa que tem uma tecnologia que impede que fique com aquele cheiro debaixo do braço depois de você usar a roupa um dia inteiro. Cheiro de corpo, cheiro de perfume. Exato. É muito mais prático na hora de lavar e a blusa dura muito. Sim. Vamos assistir o ad. E ela continua com a mesma qualidade de quando você comprou. Inclusive, a diversidade na própria loja é maravilhosa, tá, gente? Eles têm versão feminina, masculina, manga longa, manga longa. E tá disponível em todos os tamanhos, tá? Do P ao X GG. Sem contar a sustentabilidade, tá? Porque a Insider pensa nisso. Ela sempre utiliza nas suas roupas madeira de reflorestamento. E assim, gente, a gente aprendeu as duras penas desse ano que a gente tem que ligar muito pro meio ambiente. É crucial pra nossa vida. Essa coisa que a gente viu no sul do Brasil, fora toda essa mudança brusca de tempo que a gente viu. Não, já que a gente tá assistindo já o canal delas aí, sem pagar nada, não custa nada a gente ver o ad. A Insider é uma dessas empresas que é ecologicamente consciente. E eles nos amam, a gente é parceira da marca, a gente gosta muito de trabalhar com eles. E eles também amam. Ótima camisa, já falei isso aqui. Tem uma. E eles prepararam pra fazer um cupom todo especial de desconto, gente. O problema é o preço das camisas. Isso aqui é uma coisa. Colocar o nosso cupom NATIZA que você vai ganhar 12% de desconto na sua compra, gente. Pensa aqui. É uma roupa que você vai comprar que vai durar muito, 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 muito tempo e você ainda vai ganhar 12% de desconto? É uma roupa que é fácil de limpar. Ela dura, ela tem tecnologia e ela não fere o meio ambiente. E meninas, de novo, não posso reiterar mais. Calcinho social da Insider é tudo de bom, juro. É maravilhoso. E assim, vai na fé, vocês vão amar e vamos continuar pro vídeo. E assim, ó, vou botar aqui. Voltando pro vídeo, agora a gente precisa contextualizar... O que que tornou o Eminem assim? Uma relação tão macabra e tóxica com outras mulheres ao longo da sua vida. Porque ele sente que a primeira mulher da vida dele falhou com ele. A mulher que mais deveria amar não amou o suficiente. A sua mãe. A relação do Eminem com a Debbie Madder, sua mãe, é uma relação muito conturbada. Desde que o Eminem era criança, ele já sente que a mãe não dava pra ele a atenção que ele merecia. Sabe o que é foda? Começou o AD da Twitch agora, galera. Nossa, dois ADs. Um AD em cima... Um AD depois do AD. Que ele precisava, era uma mãe meio ausente, uma mãe meio ríspida, uma mãe meio dura, meio abusiva. E a mãe dele ainda sofria com diversos transtornos mentais e com um vício severo em substâncias como álcool e drogas. E é muito louco, porque a gente vê que, tipo assim, a música que estourou ele, pelo menos, pro grande público internacional, foi Cleaning Out My Closet. Basicamente, ele cavando uma cova e falando coisas pra mãe. E sempre foi uma coisa muito macabra. No filme também, que é meio autobiográfico da vida dele, o 8 Mile, também retrata essa coisa dele, da mãe, a estranha pobreza que eles viveram. De viver nessas coisas que nos Estados Unidos é chamado de trailer parks, onde as pessoas moram em trailers e tal. A mãe dele também abusava de substâncias. Era uma relação extremamente tóxica e disfuncional, como a gente vê em muitas famílias. E isso trouxe pra ele também uma disfuncionalidade na vida dele, que ele hoje, mais velho, adulto, sendo pai de meninas, vê que ele quer combater. E isso se esticou, infelizmente, pras suas relações interpessoais e talvez a relação interpessoal dele com uma outra mulher mais importante seja com a Kimberly, que é a mãe das suas três filhas. Eles foram casados, depois se divorciaram, depois passaram o tempo separados, ficaram juntos de novo, casaram de novo e divorciaram de novo. É, foi uma situação muito séria, gente. Tipo assim, eles começaram a namorar, eles se conhecem desde que eles tinham, tipo assim, 13 anos de idade, desde muito novo. E depois, quando eles foram ficando mais velhos e se conhecendo, eles iniciaram um relacionamento, ficaram juntos muito tempo. E era um relacionamento, gente, marcado por muitos problemas, infidelidades. Eles não combinavam juntos mesmo. Violência física. Eles tinham brigas públicas, homélicas. De chamar a polícia um pro outro. Era algo muito tóxico mesmo, de verdade. Então assim, você pensa que ele conheceu a Kimberly, ele tinha 13 anos. A única relação que ele tinha tido até então, era com a sua mãe. E a relação dele com a mãe, não era das melhores. Então ele acabou meio que replicando todos esses comportamentos, com a sua esposa Kimberly. Inclusive, em uma música, ele chega a relatar um desejo que ele tinha de pegar a filha deles, a Hayley, e fazer com que ela ajudasse ele a enterrar o corpo da Kim. Assim, assassiná-la com a ajuda da filha. Com a ajuda da filha. Que beleza. Cês amaram? É esse nível, entendeu? Que a gente tá falando da relação. E o Eminem nunca teve medo de expor, tipo assim, o lado, lógico que a licença poética, que um artista tem a licença poética. Mas assim, os pensamentos intrusivos mais bárbaros dele paravam na composição das músicas dele, sabe? Sim, era muito absurdo que nessa mesma época ele tava escrevendo essas músicas, ele tava passando por um primeiro divórcio com a mulher dele e problemas com a mãe. E com tudo isso que ele tava lhe dando, a mãe dele ainda nessa época vinha dar 300 entrevistas pra poder falar que o Eminem tava mentindo, que ele era ingrato, que nunca nada tinha acontecido. Ela, inclusive, escreveu um livro, tá, gente? Explicando, né? Falando como era ser mãe do Eminem, falando que ele mentiu em tudo que ele disse. Ela chegou a processar ele. Processar. E no final das contas, você teve que pagar 25 mil dólares pra ela. Cê conseguiria pensar na sua mãe de processando? Isso pra mim é uma coisa impensável na minha casa. Isso é uma coisa impensável, escrevendo um livro pra falar o quanto você é mentirosa. O quanto você é dissimulada. Eu vou passar um leve pano pra ele não ser o cara mais funcional da história, não, porque, olha, é complicado demais. É, realmente. A pessoa que mais tinha que amar ele na vida não entregou pra ele esse amor. Então ele é uma pessoa mais problemática e tem dificuldade de travar relações com outras pessoas, é mais... É compreensível, né? É compreensível. E, obviamente, gente, vamos lá. Amigo do meu amigo é meu amigo. Dois e dois são quatro. Matemático. Vamos seguir a ordem aqui. Se a mãe dele era uma pessoa abusiva e ele se tornou também uma pessoa abusiva em seus relacionamentos interpessoais, Você acha que no mundo da fama, travando relações interpessoais também com outras pessoas famosas, iria ser diferente? Não ia, meus amigos. Obviamente que não. A primeira treta pública que ele travou com outra mulher, lembrando que esse vídeo é sobre tretas do Eminem com mulheres e suas relações funcionais com mulheres. Mas se vocês quiserem treta dele com a mídia, Eminem vs. o Mundo, a gente pode trazer também. Tem que trazer. Uma que ele ficou pegando no pé durante muitos anos foi a Miss Aguilera, né? A Cristina Aguilera, que todo mundo sabe, né? A nossa perfeita diva, uma das maiores vozes da história do mundo, aí, que debutou com o seu single em 99, Genie and the Bottle, que veio do Mickey junto com Britney Spears, Justin Bieber Lake, Ryan Gosling, enfim. A prata e a creme de la creme da primeira geração da Disney. E assim que ela estava no auge, o Eminem também estava no auge, né? O início dos anos 2000 era o auge dessa galera toda. O Justin, a Britney, o Eminem, a Cristina. E eles se viam muito em premiações o tempo todo, né? É, via mês, essas coisas todas. Qual é o trinta que ele tem com a Aguilera? A gente não tinha ouvido o pop naquela época. Inclusive, a relação dos dois começou com um leve crush, tá? Eu estou ansioso para conhecer o Eminem, na verdade. Você quer ser em Eminem? Sim, eu quero conhecer o Eminem. Eu acho que ele é lindo. Eu nem sei se eu quero esse award, eu posso levar a Cristina à casa hoje. Ele é, na verdade, ele é um crush de mim por um tempo agora. Ela é linda, e eu ouvi coisas que ela disse sobre mim. Então a galera imaginou que talvez essa relação fosse pra outro lugar. Ninguém sabia do casamento dele com a Kim nessa época. Era uma coisa secreta. Eles tinham casado em segredo. E foi exatamente por causa disso que a briga começou. Porque assim, a Cristina Aguilera estava em um programa da MTV pra poder promover o seu single What a Girl Wants. What a Girl Wants. What a Girl Needs. Ela estava lá pra promover essa música e ela falou, né? Ela estava escolhendo vários clipes pra ver, até que eles pediram um clipe do Eminem. E aí eles começaram a falar um pouco sobre o Eminem. A galera ali na MTV, ela falou, cara, eu acho ele muito fofo, mas ele não é casado. Ele é casado, né? Ele não é casado. Sabe aquela mulher que ele fala que ele quer matar no clipe? Ela é a mulher dele, não é não? Ele está casado agora. É, não é? Sim, totalmente. A mulher que ele falou sobre matar no seu recorde, na verdade. Ela expõe que ele era casado. Quando ele era casado, ele estava escondendo de todo mundo. Gente, parece treta de K-pop. Eu juro. Tem um babado numa treta de K-pop que é tipo assim, gente. O cara era muito famoso lá na Coreia. Pra quem não entende, vou tentar contar em 30 segundos. Ele era muito famoso lá na Coreia. Ele era o primeiro idol de K-pop dos anos 90. E ele casou com uma das mulheres que se tornou uma das maiores atrizes lá na Coreia. Em segredo, só que ela tinha 17, 18 anos na época. Ele também, ele casou no auge e tal. E eles esconderam, depois de 20 anos, que eles descobriram, né, os coreanos, que os dois, que eram super grandes, eram casados nos anos 90, anos 2000, viveram um relacionamento curto, abusivo. O Eminem é o nosso fotege. É, o nosso fotege em boys. Caralho, filho. Caralho, filha. Rap-god total. É a forma que o Eminem lida com as coisas, da pior forma possível. E eu falei assim, não, você não disse isso, você pequena. E aí ela disse, sim, e você sabe, ele não tem uma música sobre matar a mãe da sua mãe? Cara, por que que ele escondia que ele era casado? Era um bagulho tipo de, de, da indústria? Caralho, é muita informação ao mesmo tempo, cara. Que isso, cara? Chamou a mina de vadia, de rolê. Não pode ser infiel em paz mais? Não, mas tipo assim, algumas, caraca, não sei, tô tentando entender, tô tentando passar pano pro Eminem. Ah lá, não, já estão passando por você no chat. E expor a vida do cara, é verdade? É. A partir do momento que ele expõe numa música? Não, mas assim, ela expôs porque, cara, o que deu a entender é que a Cristina Aguilheiro expôs ali porque eles estavam... Flertando. Flertando. Flertando, e aí, teoricamente, né, tô tentando entender a história, ela entendeu depois que ele era casado. Ela, tipo assim, cara, como é que ele fala o bagulho daquele? Pra mim, sendo que na música ele dá a entender que ele é casado. Ele é casado, né, gente? Tipo, foi mais ou menos isso, né? Caralho, mano. Expôs a vida pessoal do cara e aí... Cara, vocês estão preocupados que a mina expôs um bagulho que o cara tava, tipo assim... O cara era casado e tava flertando com a mulher publicamente, mano. Ou era marketing. Em off é mais gostoso? Já diria turma de pagode, né? Não que eu... Não que eu concorde com isso. A Cristina Aguilheira de formas bizonhas... Gente, existem vídeos do Eminem, tipo assim, pegando uma boneca inflável, falando que era a Cristina Aguilheira e que ele queria, tipo, transar com aquilo. Óbvio, né, cara? Fazendo paródias, fazendo música pra Cristina Aguilheira. Tem música dele falando que ele quer arrastar o cabelo dela pelo deserto do Saara. Cara, o meu mano Marshall, ele tem esse bagulho com ele, mano. Ele é obcecado. Ele é obcecado. O meu mano, ele é obcecado. Elas vão tocar aqui no assunto, né? E a gente vai poder, a gente vai ter a liberdade, Prick, de ouvir uma das maiores regis da história da música, que é a música Obsessed, de Mariah Carey, daqui a pouco. De novo, poderemos ouvir essa bela canção em live. Ele, de fato, ele fica obcecado pelas milhas. É inegável. É inegável, Prick, que ele fica obcecado. Muita coisa pra Cristina. Vamos lá, ele era casado, mentiu pro público, ficava dando em cima dela publicamente. Ela explotou, cara, mas eu acho que ele é casado. E aí, ela virou a vilã. Homem, você era casado. Exatamente, Natismo. O cara tá mais preocupado que ela expôs do que ele flertar com ela publicamente enquanto era casado. E o cara achou, ai, ela expôs. Exatamente, cara. O crime foi expor, não. Elas trouxeram o resumo. Mas, assim, não sei se era uma parada de marketing, né? Ou se a Mariah Carey, não. A Aguilera foi, tipo, pega de surpresa ali, porque não sabia. E dá certo em falar, tá ligado? Porque o cara tava levando longe demais essas, né? Esses flertes. Flicamente, ela expôs. Cara, mas eu acho que ele é casado. E aí, ela virou a vilã. Homem, você era casado, meu filho. Meu amado, ele ainda chegou em outra música a dizer que ela havia passado IST pra ele. Eu disse, download tudo. Eu sou um MP3 e mostrei o mundo como você deu a mim um MP3. Ela era uma vadia que tinha passado o que ia ser pra ele. E sexos imaginários na cabeça do Eminem. Porque tem isso também. Quando a Mariah Carey foi a mesma coisa, a gente vai contar pra vocês. Mas, enfim, maluco. Aí, gente, teve um momento extremamente desconfortável numa premiação nos anos 2000, onde estava a Britney e a Christina. E elas iam apresentar um prêmio pro Eminem. E a Christina, obviamente, também sempre foi personalidade forte. E não deixou barato e jogou ele um shadezinho pra ele. Tonight has been an amazing night for the both of us. Yes, it has getting to perform on stage at Radio City. Meeting Janet Jackson, Eminem. Anyway. O maluco ficou em choque. Ele ficou em choque. Boa, cara. Beleza. Beleza, cara. A carinha dele, a carinha dele. Olha a carinha. Maldito homem. Maldito homem que acredita no homem. Que acredita no homem, cara. A carinha dele. Caralho, não acredito, cara. Ele saiu daí e já foi fazer uma de certeza. A risadinha do doutor Dre. Olha a carinha do doutor Dre aqui na frente. A graça do menino. A graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta. A galera gosta. A gente vê. Você deu o estresse. Você deu o estresse. Você deu o estresse. Você deu o estresse. Na hora que ele vai receber o prêmio, dá aquela veia também que, tipo, dá pra ver que eles estão meio desconfortáveis, mas eles seguram a onda, óbvio, profissionais e tudo mais. Só que ele continuou metendo pau nela e ela ficava, gente, ela se conversando, eu não entendo. Como é, amigo? Metendo pau nela. Como é, amigo? Ô, Nath. Você acabou de falar que a menina não teve nada. É, assim, Nath, em situações, nesse tipo de... Como é, amigo? Não é. Não é assim. Profissionais e tudo mais. Só que ele continuou metendo pau nela e ela ficava, gente, ela se conversando, né? Eu não entendo a obsessão desse cara por mim, porque, porra. Inclusive, gente, eu amei a frieza da MTV, tipo assim, de colocar a Cristina Aguileira pra entregar um prêmio pro Eminem. Foi maravilhoso. Eu achei muito bom. Amiga, naquela época não tinha internet, não. Caralho, a MTV não tava nem aí pra nada também, né? A MTV não tava nem aí, né, mano? Caralho, a MTV não tava nem aí pra nada também. Foda-se. Só a MTV, eles lacravam, tá? Eles lacravam. Eles conseguiam aquele like deles. Eles conseguiam aquela thread no MySpace no dia seguinte, entendeu? E tava errados? Muito louco. E ele continuava fazendo barbares, colocando o Shade em música e falando dela o tempo todo. Até pra Britney sobrou um Shade. Uhum. Eu vou pegar essa música e coloco ela direto entre a minha Britney Spears e a Cristina Aguilera. Poster, obrigado. Caralho, ele queria o trendzinho dele. O que acontece com a Britney Spears? Sim. Controversia. O que acontece é que você tem todos esses... Ela tem todos esses pequenos filhos. Esses, tipo, pequenos fãs, tipo, minha garota. O que acontece é que essas garotas começam a olhar pra ela. Porque ela é, tipo, essa garota pequena, pequena, e aí, de repente... Uhum. Caralho. Lugares públicos, assim, que era, tipo, assim, a Britney Golley, a Cristina Cosp, umas coisas assim. Ele era muito vagabundo. O que? Que isso, rapaz? Caralho. Cara, tu rindo aqui, mas o bagulho é sério, mano. Caralho, mano. Ah, e depois vai ser um personagem. É que eu sou muito colega. Era o presidônimo dele. É, eu sou muito colega. Eu tenho três personalidades, fragmentado. Eu falo aqui... A minha mamãe me odiou muito, porque agora eu odeio todas as mulheres. Ai, eu sou um coitado. Eu falo aqui, mas eu respeito todas elas. Não é bem assim também. É que é marketing, galera. É pro meu novo álbum. Calma aí, cara. Era o Slim Shade, né? Era o Bad Falling, falando. Edinaldo. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Cristina Aguilera, gente, quieta. A única coisa que a galera vê como talvez uma possível resposta que ela tenha dado foi na música Can't Hold Us Down, que é uma das melhores músicas da Cristina Aguilera. Pô, pô, eles estão falando aqui. Olha, é maiores da... Alô, Radical! Alô, Radical! Ah, Jota, como é que eu vou? Tenho que ficar testando. Até... Alô, Radical! Vai ser bom porra, dão. É uma desmoral. Pô, é uma desmoral. Não é, não? É. É uma desmoral. Fala dela, pô. Caralho! Vai segurando. Na música Can't Hold Us Down, que é uma das melhores músicas da Cristina Aguilera. Maravilhosa! Can't Hold Us Down! Eu cantava só um disco de... Nath! Caralho, foi o Docto? O quê? Que isso, Nath? Maravilhosa! Eu cantava só um disco de... Eu cantava só um disco de Cristina Aguilera. Eu cantava só um disco de Cristina Aguilera. Eu não falo na música, gente. Tipo assim... Então, como eu não devo ter uma opinião? Devo ficar quieta só porque sou uma mulher? Me chama de vadia porque eu falo que está em minha mente. Acho que é mais fácil pra você engolir se eu apenas me sentar e sorrir. É, isso era a época da Cristina Aguilera Negra, né? Quando ela estava exagerando ali. Pô, jambos. Nos Jet Bronze Laranja. E eles faziam muita coisa com a Leocaine. Essas coisas e tal. E ela mandou um shade. Ela falou assim, não é só você que pode usufruir do Armin e do Hip Hop. Não, eu também vou. Exato. Você está falando aí que só não posso ter minha opinião só porque eu sou mulher. Me chamando de vadia. Você fica quieto, então, que eu não vou ficar quieta. A única vez que ela... O que as mulheres fazem? O Emmy briga sozinha e elas respondem com o Hit. É só isso que elas fazem. Tá pro reto. Atajando na Mariah. O que que foi que gerou a... Vamos, 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 vamos. Eu vou dar pausa porque a galera está no AD. Um minuto de AD. Pausado. Pausado. Que agora é um dos melhores momentos da história da música. Não, a gente vai ter que ver o clipe. Não. Não é a música. Ver o clipe. Exato. A gente vai ver. A gente vai ver. Porque ela imitando ele no clipe. Pô, é genial. A gente vai ver. Não, e ele agora velho, o Emmy atual, ele está igualzinho. O que está no clipe. Não, elas vão explicar a música e a gente vai ver o clipe, obviamente. Quem está no YouTube não vai ver, né? Perdem esses momentos, né? Esses momentos que a gente, né? Que a gente vai mais a fundo. E, para não falar que a gente é... Não, a gente vai ver o doendo. Parcial. A gente pode ver Superman. Não, claro. Que assim, eu falei isso. Quando a gente viu o vídeo explicando essa treta, que a gente pode ver de novo depois. Inclusive, né, Prick? Naquele dia a gente estava muito bem. A música do Superman não é ruim. Não é ruim. Só que o Obsessed é muito melhor. Não tem como, porra. Caralho, porra. É mais icônica. É hipótico. Pô, mano. Que isso, gente. Superman é muito boa, inclusive, né? A gente vai ouvir. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos deixar elas contarem a história e depois a gente ouve as músicas. Desde a história, que na minha opinião, a galera fica... Qual que é? Essas aí que o Kendrick lançou? É a novasa linda do Ice Cube pro MW? Não, gente. Essa pedrada aqui. Porra, isso aí... Cara, se isso aí toca no baile das Rocinhas... É um atrás do outro, os negros, ó. Aqui, ó. Toma. Toma. Pô, não tem... Gente, porra. A gente está falando aqui das maiores da música. Mentindo que está transando por aí. Nem se você fosse ilusional. Sou ilusional. You're ilusional. You're ilusional, my friend. Você está confundindo as coisas. Cara, o Eminem falso num quartinho cheio de foto da dela. É muito pica, porra. Mentindo que está transando. Cara, a gente vai ter que ver o vídeo explicando essa treta de novo. A gente vai ter que ver. Cara, então, eu tenho um vídeo que eu assisti com o Prick sobre essa treta, cara. Nós chegamos à conclusão... Cara, o Prick é um grande fã do Eminem. A gente ouvia, a gente viu o vídeo e ficou claro que, de fato, ele estava obcecado. Tipo assim... E, mano... E ela soltou... E, assim... Obsessete. Tipo, é isso. Tá ligado? É isso. Obsessete. Ele estava obcecado por ela. E, cara, você pode ser fã do Eminem. Tipo assim, caralho. Porra, amo o Eminem. Acompanho o Eminem há mó tempão. Tá ligado? E, cara, é esse ponto, rapaziada. Se você não conhece essa história, a gente vai ver um dia o vídeo de novo. Vou chamar a Gabriela pra gente ver e tal. Pra gente ter uma visão feminina do caso. E, tipo assim... Não tem outra explicação a não ser essa. Ele estava obcecado. Ponto. E estava errado? Ele estava obcecado pela Mariah Carey? Não. Não estava errado. Com todo o respeito, porra. Com todo o respeito. Porra. Tá ligado? Se eles tiveram um caso ou não, que eu acho até que tiveram, eu acho que tiveram, tá ligado? Beleza? Mas, pô, depois ele ficou, mano... Ele ficou maluco. Ele perseguiu a mina por 20 anos, mano. Tipo assim, no vídeo que a gente viu, falou que, tipo, 12 anos depois, ele lançou uma de novo pra Mariah Carey, tá ligado? 12 anos, 13 anos, sei lá quanto tempo. Porra, irmão. Não tem explicação essa porra. Tipo, aí, 12 anos depois, aí. Maiara casou de novo. Aí depois, sei lá, pra me provocar. É, tá ligado? 12 anos depois, ela casou lá, ó. Tá fazendo isso pra me provocar. Teve dois filhos. Isso aqui é pra me deixar puto. Caraca, não tem como isso, cara. Tem música de 2020 que cita ela? Então, cara, caralho, isso não tem explicação essa porra, cara. Isso não tem como essa porra, cara. Vambora, vamos continuar vendo o vídeo. A gente vai ouvir Superman, tá? Daqui a pouco. Basicamente, a treta com a Mariah começou quase que da mesma forma que com a Christina Aguilera. Começou com um rumor de algo a mais. Porque, assim, a Mariah Carey viu uma apresentação do Eminem, gostou e falou, cara, quero trabalhar com esse moço aqui. Ele é talentoso, né, menina? Ele é talentoso, eu curti. E aí, nessa época, tipo assim, começaram a surgir rumores de que eles poderiam estar namorando. Mas as agências negaram, falaram que não teve nada disso. Só que aí o Eminem não aceitou muito esse negócio. É sempre assim, só que aí o Eminem. É sempre assim, só que aí o Eminem. É a frase do vídeo. Drinking game. Toda vez que a gente falar, só que aí o Eminem. É muita rede flag, né, velho? É muito grande. Tipo assim, você que tá no YouTube, tá puto, viu o Eminem e falou, caralho, vídeo do Eminem. Pô, eu gosto muito, vou clicar aqui. Pô, ouço todo dia. Pô, mano, mas tu tem que dar o braço a torcer que é muita rede flag, né, não, velho? Não, ele é problemático nesse quesito e ponto final. É, velho. Tem que saber separar a obra do autor. Ele pode ter músicas boas pra quem gosta, mas a pessoa dele é uma pessoa problemática, pô. E daí o Eminem? Nesse vídeo, você bebe. Mas basicamente, tipo, aí o Eminem, ele não ficou muito satisfeito, não. Ele começou a falar em entrevista e em música que eles tinham tido uma relação sexual sim. Na música Superman, ele disse Vagabunda, se você morresse, não compraria uma vida por você. Cara, a gente nunca vai saber se rolou, velho. Eu acho que rolou, tipo, assim... Porque, pô, é uma tensão sexual meio bizarra, né, que eles conseguiram construir um com o outro, né? Mas se ela diz que não, e ele diz que sim, vai ficar nisso, né? Nunca vamos saber. Uma vez, pelo menos? Pois é. Tipo, imagino que tenha rolado, sei lá, também, né? Eu imagino que tenha rolado, ah, Jota, por quê? Machista. O homem pegou, então, conseguiu. Mas é porque, tipo, por causa da tensão que eles têm na mídia, tá ligado? E de toda a treta, eu acho que, sei lá, parece um ressentimento, né, de quem realmente se pegou ou não? Tô maluco? Parece um ressentimento de quem se pegou, né? É porque depois houveram até controvérsias do que ela mesma disse. É. Então, dá a entender que se pegaram, mas acho que pode ser aquele bagulho da Rihanna e do Drake. Ficaram, só que o Drake levou, tipo, pra uma parada muito a mais, tipo, quis assumir ela em público, quis ter um relacionamento com ela, mas, tipo, claramente não quis. Mesmo? É, eu acho que é a mesma coisa entre os dois. Bicúbrou. Eu acho que eles ficaram e o Emily quis deixar isso em público, claro, porque... Estou com a Mariah. Porque ela era muito pica, e aí, só que ela, tipo, mentiu. E aí, ele ficou de xereca, porque ela negou que ficou com ele e ainda lançou uma pedrada. E ele ficou... Pô, e ele tomou um chá, não tomou não? Pô. Mas que... Evidente que ele tomou um chá, né? Claro. Não me entenda mal. Eu amo essas putas. Não é segredo. Todo mundo sabe. Sim, nós transamos. E daí, vagabunda? Babei. Ai, gente, não dá, cara. A Mariah tava quieta. Cara... A Mariah tava quieta. Sabe que eu acho que, tipo assim, ele não é bobo nem nada, ele sabe que isso vai vender um pouco também. Ó... Mas caralho. Mas, gente do céu. E o problema é que... É que não parou. E a resposta da Mariah naquela época foi na faixa clown, onde ela fala sobre uma pessoa que é palhaça. Lá no Miss Ons 2000, tá, gente? 2002, isso aqui, tá, gente? Ela fala assim, eu acho que sua mãe nunca te disse que que vai e volta. Você nunca deveria ter insinuado que fomos amantes, quando você sabe muito bem que nunca sequer nos tocamos. Aí, galera, você acha que ele ficou galado? Não, mas o Eminem não curtiu isso e continuou macetando ela em outras músicas. Nath, usa palavras. Continuou macetando ela em outras músicas. Ata. Caralho, como é que pôde um bagulho desse, cara? O maluco 50 anos, Eminem. Pelo amor de Deus, cara. Lança uma e fica de boa. Não, peguei sim. É isso. Tipo assim, caralho, cara, ele... Caralho, cara, eu não consigo. Essa briga que durou 10 anos, tudo por causa dessas maluquices que ele comprou com ela, ela lançaria a maior diss track da história, que é Obsessed, onde ela simplesmente se disfarça de Eminem no clipe e fica posando de stalker da Mariah original, seguindo ela pelas ruas. É que essa é a maior diss track, porque, tipo assim, não é só que a música é maravilhosa e a letra é incrível. E topa, caralho! E topa, caralho! Por que você é tão obcecado por mim? Mas o clipe, ela deixa na cara. Ela não a regou, viu, Drake? Ela não a regou. Ela mostrou tudo na mesa, ela colocou as cartas na mesa, ela deixa claro de quem que ela tá falando. Não, e é muito louco porque o fetiço se virou muito fetiço por causa que o Batman e fez a carreira dele em cima, de ficar brigando sozinho com os outros e fazendo chacota dos outros no clipe, deixando até o Michael Jackson triste pra caralho no ano que ele morreu com uma música que ele fez, que ele se vestiu de Michael Jackson no clipe e não só se vestiu de Michael Jackson no clipe, se vestiu de Michael Jackson com a cabeça pegando fogo, fazendo... Porra, ele é muito escroto. Caralho, ele é muito escroto. E aí, chat, foi quem? Foi o Slim? Foda-se! Foi o Eminem. Ah, que isso, cara. Eu não sei, foi com o Michael Jackson. Pô, eu não sabia dessa parada. Com o Michael Jackson. Pô, sabe o que é foda? Porque o bagulho da Pepsi que foi o que pegou fogo e o Michael Jackson foi tipo assim, a gerada de chave pra o maluco acabar, tá ligado? Não, porque quando fodeu o couro capilar dele, ele começou a usar as pirulhas. É, exato. Foi quando começou a tomar remédio, como ele começou a se fuder, pô. Pô, eu não conhecia essa história, não. E não só se vestiu de Michael Jackson no clipe, se vestiu de Michael Jackson com a cabeça pegando fogo e fazendo referência àquele episódio terrível do comercial da Pepsi que tipo, deixou o Michael Jackson ferido, quase morreu. E aí, ela tipo assim, transformou-se no Eminem e no Eminem mais patético possível, tipo assim, obcecado por ela, tipo, pica aquele cara das Panteras que ficava cheirando cabendo da Gilberto, sabe? Um pateta. Eu achei maravilhoso. Ainda lucrou em cima disso, gente. Ela destruiu, macetou o Eminem e ainda fez dinheiro, hitou e fez história. Porque todo mundo conhece isso. Pra mim, eu não chamo, tipo assim, 2009 como o ano que Obsess foi lançado. Eu chamo de um ano que Mariah Carey enterrou o Eminem. Mas vai vir fã do Eminem e vai... Não, 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 não. Naquele ano ele foi enterrado. Não importa. Que música? Mate! O louco! E todo mundo ficou assim Meu Deus do céu, será que ela vai falar sobre essa treta Sobre o Eminem, o que será que ela vai dizer Gente, é que ela macetou com tanta classe Ela disse assim, se alguém ou algo Não pertenceu ao verdadeiro significado De Mariah Carey, como é o título do livro Então eles não estão num livro Caralho, ele não foi nem mencionado Cara, ele deve ter ficado puto Pô, não foi mencionado, mano Nenhum capítulozinho, nenhuma frase Caralho, não, aí machucou Aí você ofende o homem Aí você ofende o homem É que pra mim, nem seria ela fechar a treta com chave de ouro Não, eu acho que, tipo assim Eu não estou falando que realmente a carreira do Eminem foi errada Até porque ele, tipo assim, tá no top 10 Não é meu ponto, mas meu ponto é Nessa treta, existe um claro vencedor Ele só macetou ela em Beside Em uma das moças que ele ferritou Mais do que a dela E ele ainda cagou na boca dele durante 10 anos Em silêncio, tipo, cagando bosta E litros pra ele É, ele colocava a coisa dela em show Fazia um espetáculo E ela, tipo assim Eu já falei o que eu tinha que falar Ela é muito diva, velho É verdade, o que é isso? Eu não conheço ela Eu não conheço ela Eu não conheço ela E seguindo de Eu não conheço Seguindo de Mariah Eu nem te conheço, né Uma das maiores nemesis de Mariah J.Lo Se elas sentassem pra resolver suas diferenças Elas descobririam o que tem mais em comum Do que elas pensam Porque J.Lo também Sofreu abuso de uma briga Que ela não pediu pra fazer parte Com o Eminem Na época, a J.Lo namorava com o Diddy Porra, é assim Quem? Aí Shaaaaa 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 Um momento, tá? No mundo da cultura pop E o Eminem fez uma música E é como a gente disse no início, né, gente? O Eminem é muito conhecido por esse shade de graça Ele é o Slim Shady Mas esse acabou dando um rebuliço gigantesco Porque as falas dele foram muito pesadas, véi Tipo, ele fala que não se importaria se a J.Lo fosse mãe dele E que ele ia engravidar ela Não, 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 não Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Eu não entendi Claro que ele pediu desculpa pro Diddy Claro que ele pediu desculpa pro Diddy Com a Pamela Anderson Mas que é outra treta também Que, gente, sério A Pamela Anderson Ela não se predispôs nem a responder Basicamente, de novo, em The Real Slim Shady O Eminem fez uma referência a Pamela Anderson E o seu ex-marido Tommy Lee E ele vulgarizou muito a relação dos dois E principalmente a própria Pamela Eu queria falar uma coisa muito interessante Vou te parar aqui 5 segundos do seu ranch Não que eu já não faço sempre Que eu interrompo você muito Mas, cara O Tommy Lee e a Pamela Anderson É tipo o Eminem com a Ken Tem filhos, casamento conturbado Já foram casados duas vezes Separaram duas vezes Achei falta de empatia Achei Versículo bíblico Antes de tirar a cor do meu olho e do outro Ela entrava no seu Achei contraditório isso aí Sim Só queria um ranch, desculpa Pode continuar Um apêndice Não, tipo assim Ele foi extremamente desrespeitoso Ele falou dela de maneira extremamente sexualizada Pra Pamela Anderson Meu Deus, chocante Nunca desrespeitaram ela Vulgarizaram ou sexualizaram ela Na história Ela nunca passou por nenhum babado Desse De novo Que eu acho que pro nível de pensmanship Do Eminem Nível de composição Que o cara é bravo É tipo assim É uma fruta que tá no chão Gente, é muito fácil de pegar Exatamente Tipo assim Eu espero mais a sua caneta Como a MC Falar que a Pamela Anderson Que eu chamava de puta Nossa Improva você Melhore Cara, ele é muito ruim E é isso gente O que vocês acham Sobre essas tretas Vai aqui usar o cupom Baita vídeo Adê Pelo fim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.